E você trabalha na RedeTV, que é uma emissora, que faz acontecer sempre, e eu trabalho na Globo. Eu tenho certeza que você ama trabalhar na RedeTV, como eu também amo trabalhar na Globo. Agora, como é que seria se eu tivesse que defender a RedeTV e você tivesse que defender a Globo no quadro de uma empresa melhor que a sua? Teremos aqui, inicialmente, 15 segundos para cada uma. Começará gentilmente com o Sônia Abrão. O primeiro assunto será salário. Então, você tem 15 segundos para defender a Globo no que diz respeito ao pagamento, salário, valendo. Meu salário é maior que o seu, porque a minha emissora é maior que a sua. Ok, muito obrigado. A RedeTV não precisa de salário, porque a gente faz pela arte, a gente faz pelo amor. A gente não precisa receber nada em trota. A gente está ali porque a gente faz pelo ofício, faz pelo prazer de falar com as pessoas que estão em casa. Faz pelo prazer de falar com você de cara. Obrigado, Atavernec. Agora, 5 segundos ainda seguindo, defendendo o salário da Rede Globo. Pode ir falando. Sônia Abrão, por favor. Sim, quem trabalha de graça é relógio. Perfeito, maravilhoso. 5 segundos, Atavernec. Quem trabalha de graça faz por amor. Na verdade, eu faço por amor tudo o que eu faço. Eu não como há 12 dias. Eu estou totalmente... Obrigado, Atavernec. 1 segundo. Salário, Rede Globo. Sônia Abrão. Está vendo? Comi o salário. Obrigado. Atavernec, 1 segundo. Eu estou totalmente fudida. Obrigado. O próximo assunto do nosso debate é elenco. Começa agora com a Atavernec. 15 segundos. O elenco da Rede TV. Por que ele é melhor? É muito melhor porque trabalhar numa empresa familiar, onde eu conheço cada um, onde eu sei os nomes, sei os cheiros e discordo até de algum, é muito melhor. Eu tenho relação com as pessoas. Eu não trabalho numa empresa onde eu não sei quem são. E tem que, no final de ano, ficar pegando a... Obrigado, Atavernec. 15 segundos. Bom, a minha empresa é maravilhosa porque eu posso não gostar de alguém e eu não vou ver essa pessoa nunca mais. Porque é tão grande o elenco que eu trabalho com ela uma vez e depois só daqui a 10 anos. Obrigado. 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 Considerações finais. 5 segundos. Trabalhar com pequenas pessoas e pessoas que a gente não conhece é bom porque faz a gente amadurecer. Eu não faço ideia de quem são as 5 pessoas. Obrigado. 5 segundos. Olha, pessoas pequenas, só criança. Eu faço programa infantil. Um segundo, Atavernec. Olha, eu não gostei. Obrigado. Suene Brão, um segundo. Você tem que ganhar. Próximo assunto é audiência. Suene Brão, começa. Campeã de audiência, minha empresa. Mais 10 segundos. A quarta maior emissora de TV do mundo. A sua, não. Mais 5 segundos. Pois é. Você não quer trocar? Ok, Atavernec. Eu não preciso de audiência. Eu estou, na verdade, me divertindo com amigos e por acaso estão filmando. Então, eu não preciso que alguém queira assistir. Porque eu mesmo assisto e às vezes não assisto. Mas não importa. Eu fiz uma coisa de qualidade com a galera fumando o meu e ali... Obrigado, Atavernec. 5 segundos. Pois é. Na minha emissora tem lugar pra você. Você podia estar no Zorro é total. Faz muita comércia. Obrigado. 5 segundos. A gente não admite um programa escasso e antigo como o Zorro é total com bordões. E que a gente não usa aquele... 1 segundo, seu nebrão. Pois é, então... Obrigado. Tata. O Zorro é total. Obrigado. Esse foi Como Empresa Melhor. Muito obrigada. Só que, Sônia, foi tão maravilhosa que conseguiu fazer com que eu falasse mal da Globo e do Zorro é total. Pois é. Que é um programa incrível. O antigo Zorro realmente tinha sua... Eu não vou... Coisa mais o novo Zorro, eu acho que é bem legal. Mas muita gente já tem a imagem do... A gente pega a do antigo. Do antigo. Coisa.